Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E este vídeo é continuação do nosso primeiro vídeo, que eu comento um pouquinho a introdução geral do que é histologia, e a gente também fala e estuda sobre o tecido epitelial. Então, agora, nós vamos dar continuidade à parte 2, e vamos falar do tecido conjuntivo. E sempre que a gente comenta falar sobre um tecido, nós falamos sobre as características gerais. E quais são elas? Vamos lá. Primeira característica é que o tecido conjuntivo é responsável pela integração funcional do organismo. Aliás, já pegou o seu livro? Já está começando a escrever tudinho que a gente está falando por aqui? Então, não perca tempo, já pega o seu caderno e já começa. É importantíssimo a escrita também no processo de aprendizagem, tá? Então, anota aí. Outra característica também é que ela é formada por grande quantidade de matriz extracelular. Lembra que a gente falou no primeiro vídeo? Então, a matriz extracelular é a substância que fica entre as células. Então, aqui no tecido conjuntivo, a gente acha muito, muito mesmo. Geralmente, é vascularizado, ou seja, diferente do epitelial, que não tinha vaso condutor, aqui a maioria desses tem vaso condutor. Ou seja, chega o vaso sanguíneo até o tecido, tá certo? Diferente aí do epitelial. Mas, como na ciência tudo tem uma exceção, aqui nós também temos. E um tecido específico aqui do tecido conjuntivo, do cartilaginoso, ele é avascular. Então, você pode furar aqui várias vezes que não vai sangrar, porque aqui não tem vaso sanguíneo, aqui não chega, tá? Ah, e um fator importante que eu sei de comentar, eu acho, mas vou reforçar aqui. No tecido epitelial, como também não chega vaso sanguíneo, quando você rala, geralmente, o joelho e não sangra, quer dizer o quê? Que você raspou ali só a primeira parte, né? O tecido epitelial, a epiderme. Por isso que não sangra. Mas, se sangrar, pode ter certeza ali que você invadiu os outros tecidos ali embaixo, tá bom? Então, dando continuidade aí, qual que é a classificação do tecido conjuntivo? A gente tem vários, já anota aí, ó. Temos o frouxo, o denso, o adiposo, o sanguíneo, o cartilaginoso e o ósseo. Então, nesta aula de hoje, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conhecer cada um desses tecidos. E vale lembrar, tecido conjuntivo. Sempre lembre a mente aí que toda essa classificação, ela tem a palavra tecido conjuntivo antes, tá? Dessa classificação, pra você não esquecer. E o primeiro tecido conjuntivo que nós vamos falar aqui é o tecido conjuntivo frouxo. Que ele vai preencher os espaços entre os tecidos. Não é entre as células que a gente viu que é a matriz extracelular. Aqui é entre um tecido e outro, tá? Ele vai envolver nervos, músculos e vasos linfáticos. E também tem a função muito importante, ó. Anota aí, ó. Terceiro item aqui. Protege organismos de infecção durante o processo de cicatrização. Então, aqui na imagem, eu trouxe pra exemplificar pra vocês que o tecido conjuntivo frouxo, essa parte aqui é amarela. Que vai envolver, né, outros, os espaços que sobram entre outros tecidos. Já o tecido conjuntivo denso, ele também pode ser chamado de fibroso, tá? Notando aí no caderno. Por quê? Ele é adaptado pra oferecer resistência e proteção aos tecidos. Sua constituição vai ser a mesma que o tecido conjuntivo frouxo, que a gente acabou de ver anteriormente. Porém, vai existir aqui menos células, tá? E há mais predominância de fibras colágenas. E um exemplo de tecido conjuntivo denso são os tendões. Então, tecido conjuntivo denso e frouxo, eles são muito parecidos. Tem ali algumas distinções, como aqui, né, a cela, o tecido ali é fibroso, diferente ali do frouxo. E vamos aqui pro nosso terceiro tecido, que é o tecido conjuntivo adiposo. Ó, vou confessar pra vocês que a gente não gosta muito dele, não. Mas ele é muito, mas muito importante pro nosso organismo. Principalmente pro isolamento térmico, que, ó, vai ser muito importante aí pra nossa sobrevivência aí nos dias muito frios. E serve como também, né, gente, reserva de energia. Vamos lá, aonde se localiza esse tecido, gente? Ele vai se localizar logo abaixo da pele, tá? E ele é responsável por armazenar o quê, gente? Gordura. Ó, aqui, ó, mostrando pra vocês que essa é a célula. E essa célula desse tecido tem um nome específico, que é chamado de adipócitos, tá? E é bom que você já lembre aí do nome adiposo. E a função dele é exatamente esse. Armazenar gordura. E essa gordura vai ser muito importante pra você. Caso, em algum momento, você ali não tenha nutriente, né, que você possa se alimentar. Então, como o teu corpo vai manter, vai produzir energia, né? Vai continuar ali fazendo molécula de ATP. Usando a sua reserva de gordura ali nos adipócitos. Ou seja, muito importante, né? E como eu disse pra vocês, esses lipídios são utilizados pelo organismo como fonte de energia na falta de alimento. Faltou alimento? Opa! Ah, adipócito ali tá pronto pra nos salvar. Vamos pro nosso quarto tecido, que é o tecido conjuntivo sanguíneo. Muita gente passa mal ao ver sangue. Você é uma delas? Eu sou tranquila, gente. Quando alguém vai, né, precisar fazer algum procedimento, tirar sangue, colocar soro, eu fico até olhando, gente. Eu não tenho problema com isso. E vocês? Me conta aqui nos comentários. Ó, quero saber também como que você passa ao ver sangue. Mas, muita gente acha que sangue é só líquidos, tá? Só no estado líquido. Mas engana-se, viu? Porque naquele líquido ali, tem muito, mas muitas células, tá? Sólidas. E aí, as pessoas acabam, né, percebendo que, quando tira o sangue, a gente só vê mais a parte líquida. Mas, esquece que tem a parte sólida. Mas aqui, depois dessa aula, você não vai mais esquecer. Você vai saber quais são essas células, né, que fazem parte do tecido sanguíneo. E você vai espalhar pra todo mundo. E vamos pensar comigo. No sangue, se a gente não estudasse de forma profunda, a gente, em observação, olhando, ia falar, ah, é só líquido, né, mas tem parte sólida ali. E essa parte líquida, pensando ali no nosso estudo sobre tecidos, nós estamos falando o quê, gente? Do plasma, que é a matriz extracelular. Ou seja, no tecido conjuntivo sanguíneo, mas tem muita matriz extracelular, né? Lembra que é o líquido que fica entre as células, entre os tecidos? Pois então, aqui, nós temos muito que é chamado de plasma. E no plasma, vão termos aí três componentes muito importantes que compõem ali o tecido conjuntivo sanguíneo. São eles, plaqueta, hemácia e leucócito. Professora, você tá doida? Esses nomes eu não conheço, não. Mas conhece como glóbulo vermelho e glóbulo branco? Conhece, né? Pois é, mas vocês já estão no fundamental 2, gente. Glóbulo vermelho e glóbulo branco, a gente deixa, né, pro processo do fundamental 1. Agora, a gente precisa enriquecer ainda mais o nosso vocabulário. Portanto, vamos usar aí novos termos pra mesma coisa. Mas se você associar uma outra, vai dar tudo certo, tá? Então, vamos começar por ele. O mais importante, mas não só ele, né? Vamos falar dos outros também. O glóbulo vermelho, que parece... Parece ou não, gente? Um biscoito de polvilho? Aquele que tem um redondinho no meio? Para mim, parece. Então, qual que é a função desta célula no nosso organismo? Gente, olha, ele só faz esta função de transportar o oxigênio para todas as nossas células. Que é a função mais importante que essa? É como se colocasse o oxigênio aqui atrás dele e levasse o oxigênio para todas as células. Depois que ele entrega, ele retorna para o pulmão, pega o oxigênio e assim por diante, gente. Ou seja, extremamente importante, né? Mas os leucócitos, os glóbulos brancos também são muito importantes, gente. Eles são nossas células de defesa. Ou seja, entrou uma célula esquisitinha ali, um vírus, uma bactéria, essas células já entram em alerta e falam, opa, peraí, quem são vocês? São elas que vão fazer a defesa do nosso organismo. E por isso que sua mãe, em instante você fala, menina, menina, come bem, se alimente bem. Por quê? Ao se alimentar bem, você fortalece o seu sistema imunológico com suas células brancas, que vão te ajudar na defesa. Então, ó, come bem, tá? Frutas, verduras, tudo que sua mãe colocar no prato, você come, porque você vai estar ajudando muito as suas células brancas. E, por fim, mas não menos importante, nós estamos falando das plaquetas. Olha, você faz essas plaquetas aqui sofrerem, viu? O trabalho delas, pra você, é muito importante. Quando ela termina esse trabalho, você vai lá e desfaz. Quer ver um exemplo? Quando você cai, ai, geralmente caiu, sai o sangue, latejando, dor, né? Aí, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Assim que você cai, o que vai acontecer nesse exato momento? As células, o sangue, elas vão sair pra fora, né? O vaso sanguíneo se rompe e vai sair pra fora as células, né? O plasma. E as plaquetas, elas fazem ali um emaranhado, né? Como se fosse uma rede de proteção ali, pra que esse sangue não saia. E aí, isso aí é super efetivo, tá? Lembrando, em pequena proporção, não é um rasgo muito grande, profundo, que, tadinha da plaqueta, não vai conseguir trabalhar nisso, não. Mas, quando ela faz essas grandes redes, ela impede com que o plasma, o leucócito, todas as células saem. E aí, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, ela vai fazendo aí a reconstituição, os outros tecidos também vão ajudar, e faz aquela casquinha, né? Sabe aquela casquinha famosa, que você tira sempre? Pois é, a plaqueta trabalha muito pra você nisso, e você acaba sempre tirando, né? Então, nessa brincadeira, é só pra você lembrar o quê? Que as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Ou seja, essa saída aí de sangue no seu corpo, as plaquetas prontamente vai fazer essa rede e não deixar nada, gente, nada passar, tá? Lembrando, em casos aí específicos, de um pequeno cortezinho, né? Não em grandes proporções. Bom, então é isso, tecido conjuntivo sanguíneo, hein? Você vai precisar aí lembrar de quatro coisas. Plasma, que é a parte líquida, e essas três outras partes, que é as partes sólidas, que é a hemácia, chamada também de glóbulo vermelho, leucócito, glóbulo branco, e as plaquetas, que também podem ser chamadas de trombócitos. Anota tudo aí, faz o desenho pra não esquecer de nada, hein? E o nosso próximo tecido é o tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele tem a função de sustentar estruturas e formar cartilagens. Olha que interessante! O esqueleto, durante a nossa vida, o intrauterino, ou seja, quando a gente estava lá, bem bonitinho, no útero da nossa mãe, o nosso esqueleto, ele é formado por cartilagem. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, essa cartilagem é substituída por tecido ósseo, que a gente vai ver logo em seguida. Olha que interessante! Quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, todos os nossos esqueletos eram feitos de cartilagem. E ao passo que a gente foi crescendo, vai sendo substituído por osso, tá? Então, olha como é importante esse tecido. Ele é a vascular, lembra que é o único tecido conjuntivo que é vascular, ou seja, não chega a vaso sanguíneo. Ou seja, ele vai depender de nutrientes de outros tecidos, né? Lembra que outros tecidos vão fornecer esse nutriente pra ele. O tecido cartilaginoso, ele também vai revestir a articulação e também promover o quê? Pra amortecimento do impacto. Então, vamos lá comigo, ó. Aqui nós temos dois ossos. Esses ossos se encontram, né? Que a gente denomina aí de articulação. E no meio deles, nós vamos ter tecido conjuntivo cartilaginoso. Que é essa estrutura aqui que vai promover esse amortecimento de um impacto de um osso com o outro. E nós vamos ter aí o tecido conjuntivo trabalhando nessa situação. Então, ou seja, muito importante. Onde tem articulação ali, eu tenho tecido cartilaginoso. E vamos lá pro nosso último tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo, cuja função é a sustentação dos vertebrados. Ou seja, o tecido ósseo forma o nosso esqueleto. E olha que interessante, gente. Nesse tecido, ele também vai ter fibras colágenas, que vai promover a elasticidade ali deste tecido. Quer ver um exemplo disso prático? Você pode fazer aí no seu próximo almoço. Quando tiver aquele franguinho, aquela coxinha no seu almoço, você vai comer tudo, tirar toda a carne, se alimentar, colocar bastante nutriente aí no organismo. E você vai pegar depois o osso e vai tentar quebrar. Você vai ver que o osso não é rígido. Ele tem uma elasticidade, né? Você vai tentar quebrar, você vai ver que ele tem uma mobilidadezinha. Isso permite com que o osso não quebre facilmente. Imagina, um pombinho que a gente cai, nosso osso quebra. Então, ele tem uma elasticidade que isso ajuda muito ali na nossa locomoção. E as suas principais células são chamadas de osteócitos. Assim como a gente tem os adipócitos, né? No tecido conjuntivo adiposo, a gente tem aqui os osteócitos. E, gente, dessa forma, eu termino a nossa aula de tecido conjuntivo. Lembrando que a intenção aqui é te dar um panorama geral desses tipos de tecidos. Quando vocês forem lá no ensino médio, vocês vão ver aí com muito mais detalhes todas essas estruturas, todas essas características e se aprofundar ainda mais, tá? Porque, ó, na hora da gente estudar o tecido ósseo, tem a explicação de como ocorre, né? Essa deposição de cálcio ali nessas células. Gente, tem assim, cada vez mais que você for se aprofundando, mais conhecimento você vai obter. Mas lembre-se que essas aulas, elas são ali direcionadas para alunos que estão no sexto ano, né? No comecinho aí do Ensino Fundamental 2, que é como a BNCC aborda o conteúdo aqui em 2022. A gente tem esse conteúdo no sexto ano. Não sei como vai ser nos próximos anos, mas até aqui, essa é a legislação vigente. Sexto ano aprende esse conteúdo. E ao longo do tempo, né? Ensino Médio, vocês vão cada vez mais se aprofundando. Então, eu termino essa aula por aqui, que é a nossa parte 2. E já convido vocês para ir na parte 3, para finalizar esse conteúdo de tecidos, que nós vamos falar do tecido muscular e o tecido nervoso, tá certo? Então, me despeço de vocês por aqui. Um beijo e não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Eu espero vocês aí na parte 3. Tchau, tchau! Tchau!